Então vamos, vamos falar de 5G? Porque a tão esperada tecnologia 5G começou a funcionar nessa semana aqui no país e a primeira capital a receber o serviço foi aqui, Brasília, capital federal. A expectativa é que Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo sejam as próximas que vão implementar o 5G. A cobertura em todas as capitais está prevista para setembro. Mas quais são os impactos do 5G? O que o mundo, o que muda, na verdade, no dia a dia? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é o Luciano Saboia, que é gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC Brasil. Olá, muito boa tarde para você, Luciano. Obrigado pela presença, Luciano. Explica para a gente qual o impacto dessa tecnologia 5G. Vamos começar por aí. Olá, Roberta. Olá, quem sou? Muito boa tarde. Um prazer estar aqui falando sobre tecnologia na CNN Brasil. Bom, a gente teve o lançamento aí do 5G na cidade de Brasília nessa semana, né? E a gente fica sempre curioso com aquela... em relação a se o Brasil está adequado, está um pouco atrasado, como é que está o Brasil nesse contexto, né? E aí eu trouxe aqui um rápido comentário a respeito de como é que está o 5G na América Latina, né? Então nós temos aí o Chile e o Peru que realizaram os leilões de frequência no início do ano de 2021 e estão realizando a implantação das redes nos últimos meses, né? O Brasil realizou o leilão de frequência em novembro e nós estamos assistindo aí a implementação das redes que vai chegar nas capitais até o final de setembro. Mercados importantes como o México e a Argentina ainda estão refinando as discussões sobre o espectro de frequência e devem fazer seus leilões agora no segundo semestre. E um mercado importante também como a Colômbia ainda está numa discussão um pouco mais atrasada em relação a essas definições e deve realizar os leilões de frequência só no ano que vem, né? E aí um dos principais impactos aí, benefícios do 5G é remover as barreiras existentes que nós temos em relação à conectividade. Mas o que significa isso, né? Significa proporcionar um grau de conectividade, de conectar as coisas jamais vista antes, né? Então isso aumenta também, consequentemente, o grau de digitalização, né? Então se hoje a tecnologia móvel, celular com 4G, teve como maior propósito conectar as pessoas, né? Através dos seus smartphones, né? No 5G nós estamos falando em além, né? Bem além dos smartphones, conectar máquinas, objetos que podem aí facilmente chegar numa granularidade muito maior até o nível de uma máquina, uma fechadura, uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo. Sim. Agora a gente vem acompanhando, Luciano, que por enquanto o 5G vai chegando em alguns aparelhos, não são todos os aparelhos. Normalmente os aparelhos mais desenvolvidos, aparelhos que também são mais caros. O 5G vai chegar aos poucos em outros aparelhos também, até para poder acessar um número maior de pessoas aqui no Brasil? É, esse é um fator bem interessante, Roberta, porque para a gente ter o... Para usar o 5G, nós precisamos da cobertura das operadoras, de um plano das operadoras também e de um aparelho, né? Um device aí capaz de falar com essa nova rede. Então, isso vai promover a substituição, a troca gradativa dos smartphones. À medida que a rede vai chegando, as pessoas também vão ter que trocar de aparelho para sintonizar a nova rede. Agora, Luciano, me explica uma coisa. Isso significa, assim, a implantação de todo esse sistema 5G a partir do momento que ele começar, de fato, a funcionar em todo o país, né? Assim, essa é uma projeção do governo que isso aconteça. A gente não vai ter mais aquela queda de sinal no celular? Isso deve parar de fato ou não tem muita relação? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que esse é um calendário longo de implantação, né? Só para a gente fazer um paralelo com o 4G, vamos recordar que o 4G teve o seu calendário de implementação alinhado com a Copa do Mundo do Brasil, né? Então, começou lá em 2013, com a Copa das Confederações, mais ou menos como a gente está vendo agora, né? Nas grandes cidades, nas capitais. Naquela época era a cidade-sede, subsede da Copa do Mundo. Depois, isso continuou, né? Espalhando pelos demais municípios e a gente teve a massificação do 4G em 2020. Então, nós vamos viver uma situação bem semelhante agora no 5G com um calendário longo de implantação. E é uma tecnologia também, né? Que certamente, seguramente, nós vamos poder falar daqui a alguns anos sobre o antes e depois do 5G. Porque ela movimenta e ela acelera a digitalização, especialmente das empresas, né? No segmento B2B, né? E aí, falando de setores da economia no Brasil que mais se beneficiam, né? Nós podemos comentar aqueles setores que estão ligados à prática de IoT, né? De internet das coisas, de automação, então a manufatura é mais de imediato, a mineração, né? Também todos os esforços que estiverem ligados à redução de custos e aumento de eficiência de negócios. Aí nós temos uma característica mais pragmática, né? De mercados em desenvolvimento, né? Economias emergentes como o Brasil, de implementação com um retorno, né? Implementação da tecnologia com o que dá mais, um retorno mais rápido dos investimentos. E a médio e longo prazo, nós podemos citar o agronegócio, né? Porque, primeiro, a cobertura precisa chegar lá, né? Precisa chegar no campo e nas áreas mais remotas. Também cidades inteligentes, setor de saúde, entre outras verticais de negócios que vão ser beneficiados. Sim, Luciano, você tocou num ponto interessante. Internet das coisas, né? Que é um conceito que se refere ali à interconexão digital de objetos com a internet fazendo parte da vida das pessoas, que é algo que a gente ouve falar há muitos anos e que deve fazer parte mais da nossa vida ao longo dos próximos também. Como que o 5G vai acelerar esse processo de internet das coisas aqui no Brasil? Eu estava lendo que tem a relação até com carros elétricos, com a possibilidade dos carros elétricos circularem com mais facilidade. O que de mais tecnológico pode começar a ser mais frequente na nossa vida nos próximos anos por causa da chegada do 5G? Legal, essa é uma ótima abordagem porque a gente não pode associar o 5G apenas como uma tarefa, uma obrigação das operadoras de telecomunicações. Então nós temos que entender o 5G como um grande viabilizador de demais tecnologias. E esse é um ecossistema que está sendo formado e precisa ser amadurecido no Brasil. Então são muitas atividades e nós vamos depender de muitas outras tecnologias e o 5G vai permitir acesso a outras tecnologias. Então a gente precisa trazer para colaborar os fabricantes de equipamentos todos, desde smartphones até os sensores e por aí vai. Software, muitas aplicações, muito desenvolvimento de aplicações que vão se relacionar com os dados e assim por diante, a integração de diversos sistemas para que essas informações possam ser enriquecidas, trabalhadas e estartar e iniciar processos de negócios. Depois a gente precisa da rede, dos fabricantes de equipamentos de rede, fabricantes de equipamentos em geral, de tecnologia e das operadoras. Tudo isso convergindo em casos de uso que vão tangibilizar as situações dos carros autônomos futuramente, do monitoramento de pacientes na saúde, ampliar serviços de educação, serviços de manufatura e mineração, como eu comentei, realidade virtual, realidade aumentada. Então podemos entender o 5G como uma grande plataforma e uma grande avenida para viabilizar diversas outras tecnologias. Tá certo. Luciano Sabóia, gerente de pesquisa e consultoria da IDC. Muito obrigada por essa conversa com a gente sobre o que virá por aí a partir da chegada do 5G, primeiro em Brasília, depois vai começar a chegar a outras cidades também. Valeu, Luciano. Bom domingo. Boa tarde. Obrigado. Valeu, Roberta, Kenzo. Até uma próxima. Muito obrigado.